O envelhecimento é inevitável, chega para todo mundo, até outro dia eu vi que a Gisele Bündchen fez 40, falei, gente, se a Gisele Bündchen fez 40, realmente chega para todo mundo. É, eu acho que a gente tem que ver o lado bom das coisas, e honestamente, a gente, a experiência, a vivência, ela traz muitos benefícios, né? É, realmente é o amadurecimento, né? Eu me sinto muito melhor hoje em relação à minha visão de mundo, eu sou mais segura em relação ao que eu penso, ao que eu quero. Então, assim, tem esse lado muito positivo, né? Realmente, eu não trocaria nesse sentido por quando eu tinha 30 anos, né? Com muitas dúvidas, inseguranças, de que caminho seguir e tudo mais. E agora, tem o lado que é inevitável, do envelhecimento do corpo, a chegada da menopausa para a mulher, que traz tudo isso que a gente está comentando, que não são sintomas agradáveis. Então, a gente tem que ir em busca de alternativas para ir contornando tudo isso. Olha, eu não faço muita coisa, assim, demais. Eu procuro, realmente, fazer atividade física com regularidade, por tudo, né? Como a Larissa falou, melhora o humor, melhora o sono, melhora o corpo, a gente ganha imunidade. Atividade física é essencial. E uma boa alimentação, procurar, realmente, ter qualidade de vida, curtir mais a vida. Eu diria que, assim, eu, aos 20 e poucos anos, né? Eu tinha aquele ritmo frenético, em busca de algo que eu nem sabia o que era. Então, hoje em dia, eu tento levar a vida com um pouco mais de leveza. Tento fazer coisas que me deixam mais feliz mesmo, né? Essa busca por qualidade de vida. E é numa fase de amadurecimento que você passa a ir em busca disso mesmo, né? E, claro, tem uma estabilidade financeira que te permite ir mais atrás dos seus sonhos. É uma fase interessante. Uma fase boa. Boa. As mulheres têm que se cuidar, têm que encarar esse momento como também uma etapa da vida, que faz parte da vida, né? E é a nossa natureza. E eu sou muito a favor da naturalidade das mulheres. Então, eu sempre comento nas minhas redes sociais, assim, gente, parem de ficar indo muito atrás de uma beleza ideal, de um corpo ideal. E que, muitas vezes, fica tão artificial quando passa do ponto, né? Como eu falei, eu nunca fiz procedimento estético, não que eu seja contra, mas eu sou contra os exageros. E eu vejo, assim, meninas de abaixo de 30 anos fazendo coisas pavorosas no rosto, no corpo, né? Procedimentos horríveis em busca de algo que, muitas vezes, elas nem sabem o que é, né? E é tão bonito ver uma mulher natural, envelhecendo, se cuidando, sabe assim? Cuidando do corpo, da saúde. E, claro, fazendo coisas naturais, né? Acessíveis, né? Cuidar da pele, com cremes, tomar vitaminas. Enfim, o que tiver o alcance, mas de forma natural. Eu bato muito nessa tecla. Eu acho que cada beleza é uma beleza e é tão bom ser diferente do outro. As mulheres, hoje, estão com rostos todas iguais. É uma coisa pavorosa. O que é isso, gente? Colocando boca, colocando nariz, colocando a bochecha. Gente, para com essa neurose, sabe? Tem outras coisas muito mais importantes que envolvem a mulher, a beleza da mulher, do que isso. Então, é isso, né? Prestem atenção aos exageros e vamos cuidar do que precisa. Saúde, saúde mental, principalmente, e física.